Por quatro votos a um, esse tribunal julga o réu Stuart Edgar Angel Jones, inocente, por falta de provas no processo. Tudo isso é vergonhoso. A sessão está encerrada. Só com liberdade se pode prender. Só com ela se pode julgar. Também só com liberdade se pode condenar ou absolver. Mas aqui assassinos se arvoram em juízes. A senhora amessa as suas palavras, senão será presa por desacato a este tribunal. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora que prenderam o Stuart. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo. Desacato é torturar e matar. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho. E agora essa farsa em nome de um Estado de direito. Mas que direito é esse? Que direito é esse? Que direito é esse? Obrigado.